Quer comprar um carro barato? Mas barato, barato, barato? Então vem para o Mazocato! Exatamente, Fábio. Quem quiser comprar um carro barato tem que vir na Mazocato. A melhor negociação, as melhores ofertas para você é aqui. Pode ter certeza! Aqui só tem ofertas. Olha só a primeira. Agora eu tenho para você, aqui no Mazocato, esta Ford EcoSport. É uma 2.0, câmbio automático 2015, por 48.900. 48.900! Agora olha só este Honda City EX 1.5, câmbio automático. É um 2015, por 51.900. Apenas 51.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com o Emerson e toda a equipe de vendas do Mazocato Automóveis que tem para você a melhor negociação. Mais uma super oferta. Honda HR-V. Esta é uma 1.8 EXL. Câmbio automático bancos em couro. 2016 é o ano. Está maravilhosa! Por 75.900. Apenas 75.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui no parcelamento tem até 12 vezes. Quer financiar 100%? Não quer meter a mão no bolso agora? Quer financiar com zero de entrada? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. porque aqui financiar 100%. Agora olha só esta outra super oferta do Mazocato Automóveis. Honda Civic LXR 2.0 2014. Bancos em couro. Este é um automático por 51.900. Apenas 51.900. Eu disse só 51.900. Agora olha só este Kia Cerato 1.6 completão 2014. Este é automático. Bancos em couro é uma nave. É para você que está procurando por 46.900. Só 46.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui no parcelamento com a entrada no cartão em 12 vezes. Quer financiar 100%? Aqui eles financiam para você 100%. Você nem vai meter a mão no bolso agora. É zero de entrada. Mais uma super oferta. Hyundai KhB20 1.6. Este é um Comfort Plus com bancos em couro. 2015 é o ano por 35.900. Só 35.900. É Mazocato Automóveis. Porque carro barato é no Mazocato Automóveis. Mazocato Automóveis atende todo o estado catarinense. Levando para você o veículo. Esteja você aonde estiver. Agora para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis. Nós preparamos para você este Citroën C13. É 1.6. É um câmbio automático. Este é um modelo exclusivo. Maravilhoso. Bem calçado de pneus por 41.900. E Emerson, além destas ofertas, tem mais de 100 opções aqui no pátio. São três lojas atendendo todo o estado catarinense. Exatamente, Fábio. Atendemos a todo o estado. Entregamos o carro onde você estiver. Quer comprar carro barato? Vem para Mazocato. Pode ter certeza. Aqui só tem carro barato. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.